Olha lá galera boa lá da GGT É meu, a moçada veio aqui com a Fiorina A galera lá, ó Isso aí, agora tá com a buzina boa, né? Agora tem poder, hein? Show de bola, vamos lá ver a marítima que ele acabou de instalar aqui na Fiorina dele, ó Fô sensacional, hein? Boca pra baixo ali, galera Olha o esquema lá, ó, relezinho, fusível Sua buzina vai tocar bem pra caramba Não pode passar na loja? Passa no site Escuta esse som É forte demais, galera, não deixa de passar aqui não Vem pra sua buzina, vem